O placar é 0x0, e lá vem Cachorrão, bola pra área, vem a cabeçada, Tchucky! Gol! Agora põe no chão o time do Cachorrão, bola pro ataque, ganhou a parada, levou na frente, no corpo, que golaço! Gol! O Fernando vai para a cobrança, lá vem o Pará, a camisa de número 6, bateu, golaço! Gol!